Música Dia 37, eu estou começando a suspeitar da minha sogra E eu acho que de hoje eu não vou deixar passar Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada Dia 37, eu estou começando a suspeitar da minha sogra E eu acho que de hoje eu não vou deixar passar Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada Sogra desgraçada, vai pra casa do caralho Já me escuro com medo e com as minhas coisas na coisalha Você é meu risco, onde tal de hoje você não passa Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada Sogra desgraçada, vai pra casa do caralho Cê prometeu um erro, estudo a sensação, coitada Eu sou meu, minha mãe, então de hoje você não passa Sogra maldita, cê estava avisada Não perdoei a sua bola vacilada Mas hoje é a noite que cê vai levar Fiz um plano maligno só pra te matar Encontro é azul, de hora marcada Essa hora sozinha, metê-me na sala Não pisca o olho, beboa da roda Nem vai mexer, não vai ser muito foda Eu passo pela bola, deixa a legenda, quem quer direita Pula cinco e pé, deixa a vida, não só com fita Ela tenta me ver com essa velha, com fita E na chão, eu vou pegar uma cadeira Que é com essa porra no meio da cara dela Ela se levanta, parece que tá possessa Vejo o corpo do meu sombro no chão, no meu ritual Minha sogra é um remônio, olha só Eu vou dar porrada, não vai dar minha namorada Sogra desgraçada, vai pra casa do caralho Cê prometeu um erro, estudo a sensação cuidada Eu sou meu, minha mãe, então de hoje você não passa No fim, eu descobri que ela via roda a roda Porque era parte do ritual santânico E eu exorcizei a casa, tacando fogo em tudo com gasolina Afinal, eu vou pegar uma coisa, tchau Eu sou meu, minha mãe, então de hoje você não passa Eu sou minha mãe, então eu vou pegar uma coisa Eu sou meu, minha mãe, então eu vou pegar uma coisa Você vai pegar uma coisa, eu vou pegar uma coisa, eu vou pegar uma coisa